E a fatura de eleger alguém inexperiente que não conhece o estado e que não conhece da administração de pessoas chegou mais rápido que se imaginava no estado de São Paulo, onde boa parte da população ressentida resolveu votar com o fígado ao invés da razão, elegendo o Tarcísio de Freitas, bolsonarista lá do Rio de Janeiro para tomar conta de São Paulo e o resultado está aqui. Não consegue resolver nenhum problema de uma simples greve no metrô que já poderia estar sendo pelo menos amenizada sem prejudicar, sem paralisar a cidade inteira, como está acontecendo simplesmente porque o governador fecha um acordo e não cumpre. E a população inteira, milhões de pessoas, tem que pagar esse pato. Quer entender o que está acontecendo e os impactos disso na vida de São Paulo e na economia do Brasil? assista esse vídeo até o final, se inscreva no canal e senta o dedo para compartilhar para ver se a gente muda essa realidade o mais rápido possível. E sem aprender absolutamente nada com os quatro anos de Bolsonaro que todo dia criavam uma polêmica diferente para a cortina de fumaça para não ter que mostrar resultados, o Tarcísio de Freitas, bolsonarista da gema parece querer insistir na mesma pegada e o resultado está aí. Um problemão em São Paulo na greve porque o Tarcísio fez um acordo com o sindicato e não cumpriu. Era para estar liberando as catracas para as pessoas poderem circular e enquanto era feita a negociação impedindo que a cidade fosse travada mas ele fechou o acordo segundo o sindicato e não honrou. Isso é muito feio, isso é muito complicado até porque a gente está aí diante de um governador que como todo bolsonarista só está priorizando o rico só está pegando o patrimônio de São Paulo e querendo entregar para a iniciativa privada a qualquer preço a preço de banana, o que vai impactar e já está impactando o nosso bolso como a nova concessão de um finalzinho aí do Rodoanel que ele entregou para a iniciativa privada vai botar mais dinheiro nosso em cima e no final isso vai se converter em mais pedágios para a gente e a obsessão que ele tem em entregar a Sabesp que como todo mundo indo na contramão do mundo que está reestatizando o sistema de água porque é um recurso estratégico para o desenvolvimento da cidade e para a manutenção da vida mas que ele sem qualquer critério parece ter a obsessão de entregar para a iniciativa privada. Ora, se o Tarcísio não sabe administrar as coisas não deveria ter seu candidatado a governador porque tudo ele quer passar para a mão de terceiros não, inclusive não me admiraria se no futuro ele invente porque teve esse problema da greve de falar que vai querer terceirizar o metrô também e aí adivinha quem é que vai pagar essa conta? Você, você que faz uso do sistema porque tudo que é privatizado depois fica mais caro tudo que é privatizado além de ficar mais caro fica pior, funciona pior porque os caras almejam não a qualidade do serviço não a melhora da cidade mas simplesmente margem de lucro aumentando, por exemplo, diminuindo, por exemplo, a segurança para poder aumentar a margem de lucro está aí Brumadinho, Mariana para provar para a gente todos os dias que a iniciativa privada não sabe administrar bem como esse pessoal continua insistindo mesmo depois de 40 anos de fracasso do neoliberalismo o fato é que você que mora aí na capital de São Paulo está sentindo os impactos dessa irresponsabilidade inclusive no setor do serviço porque olha o que o Tarcísio fez como ele não consegue resolver o problema da greve ele resolveu decretar ponto facultativo para os funcionários do governo do estado nessa sexta-feira ou seja, deu um feriado extra para os funcionários o que significa que você vai chegar ali caso consiga chegar, porque está quase intransitável a cidade de São Paulo a pessoa não vai poder ser atendida lá porque não vai ter um funcionário que não apareceu para trabalhar é uma vergonha, uma lástima de alguém que se vendeu como um super preparado super técnico mas no frigir dos ovos o tempo todo deixa a desejar basicamente o Tarcísio vem se comportando exatamente como o Bolsonaro só que sem falar palavrão aliás, o Bolsonaro que se cuide porque o Tarcísio aparentemente resolveu entender que o Bolsonaro está enterrado, morto para a política o que eu discordo e está tentando de todas as formas ocupar esse espaço os apitos de cachorro estão aí como aquelas marteladas estranhas como esse negócio de achar que resolve o problema do metrô mudando o nome de estação trocando o nome do Paulo Freire pelo nome de um bandeirantes que escravizava índios o que está no frigir dos ovos não faz diferença para quem está usando ônibus mas que é só mais uma coisinha uma provocaçãozinha para agradar meia dúzia de fanáticos de pessoas radicalizadas quando o que importa mesmo que é um serviço funcionando para as pessoas não está contento e a prova está aí mais de quase mil quilômetros de paralisação no trânsito engarrafamento e outras coisas todos os dias porque o Tarcísio não consegue resolver uma simples greve honrando aquilo que foi combinado lá atrás participação nos lucros inclusive o sindicato cobra dele essa melhora no salário reposição das perdas inflacionárias e outras coisas porque o próprio Tarcísio quando é para si ele fez um dos principais argumentos é esse se o Tarcísio pôde ganhar um aumento de 50% no salário porque quem trabalha de verdade na linha levando as pessoas para cima e para baixo nos metrôs tem que ganhar pouco o Tarcísio precisa explicar porque ele pode ter um aumento de 50% e o resto da população não o resto dos servidores não é isso que dá quando a gente tem um governo que só olha para si próprio que só privilegia os seus e ignora o resto da população e aí todo mundo sim espero que esse imbróglio seja resolvido muito rapidamente porque a cidade de São Paulo não pode parar o Estado não pode parar e nós não podemos ver o nosso Estado ser destruído assim como foi feito com o Brasil em quatro anos de Bolsonaro do qual o Tarcísio teve uma boa participação então vamos continuar acompanhando esse caso você aqui deixa a sua opinião se inscreve no canal caso não esteja inscrito ainda e senta o dedo para compartilhar para ver se a gente faz esse governador trabalhar e apresentar resultados a gente faz e aqui vai vamos lá